Olá amigos, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos proceder à leitura da segunda parte do meu artigo que foi publicado no LinkedIn no dia 19 de julho de 2020, com o título Green Areas das Plataformas de Investimentos Coletivos no Brasil, essa parte 2. Vamos proceder a essa leitura aqui que é um ensaio para o podcast, vamos lá. A minuta da nova ICVM 588, atualmente em processo de revisão, reforça no parágrafo 3º do artigo 11 as restrições quanto à divulgação das informações essenciais da oferta por meio de outras páginas da Rede Mundial de Computadores que não é da própria plataforma. Abre aspas. A ICVM não considera que sites de outras empresas que divulguem as ofertas, ainda que utilizem a infraestrutura tecnológica de uma plataforma regulada, possam ser consideradas como o site da plataforma na internet. Fecha aspas. Quando a regra diz que a plataforma deve ter um website na Rede Mundial de Computadores, onde veicule as ofertas, eu leio, entre aspas, um e entendo no mínimo um, mas os analistas interpretam como apenas um, está escrito um, e está criada a confusão, que agora parece que será finalmente esclarecida, mas não do modo que deveria. O parágrafo citado pretende ter a seguinte redação na nova ICVM 588. Abre aspas. Para fins do disposto no capute, é considerada página da plataforma na Rede Mundial de Computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, aqueles que tenham o logo, a identidade visual, e que identifiquem a plataforma registrada na ICVM como promotora da oferta pública. Fecha aspas. Este é um esforço do regulador para coibir a inovação que estava em curso das plataformas nomearem agentes de distribuição que utilizariam o software da plataforma para a realização das ofertas, cumprindo à risca a instrução de que a venda seja processada exclusivamente no ambiente eletrônico da plataforma com registro da ICVM, mas com a sua marca própria e atuando sobre seus próprios clientes, uma versão conhecida no mundo fintech como White Label. Em abril e maio deste ano, mais de 15 plataformas atuando desta maneira foram oficiadas pela autarquia para que suspendesse imediatamente essa atividade de prestar esclarecimentos de sua participação irregular. Os ofícios da ICVM, quando apontam irregularidades, ameaçam com todo o peso regulatório de infrações ao artigo 19º da Lei nº 6.385, o que acarreta ações cautelares com base no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 3º e 4º, tais como divulgar recomendações com fim de orientar os participantes do mercado e de proibir aos participantes do mercado sob combinação de multa a prática de atos que especificar prejudiciais ao seu funcionamento regular, respectivamente, combinado com o artigo 20º, sem prejuízo da abertura de processo administrativo sancionador e da aplicação das penalidades previstas no artigo 11 da mesma lei. A faculdade de intimar as pessoas a prestar informações e esclarecimentos sob combinação de multa, inciso 2, às vezes é usada a exaustão, como nos 15 ofícios num único mês enviados à plataforma Basement, do Frederico Riso. Ainda bem que há limites. A multa aplicada pela inexecução de uma ordem da Comissão de Valores Imobiliários, independente do processo administrativo previsto, não excederá por dia de atraso no seu cumprimento o maior desses valores, um milésimo do valor do faturamento total individual ou consolidado do grupo econômico obtido no exercício anterior à aplicação da multa, ou R$ 100 mil por cada dia de atraso. Já pensou em uma multa dessas? Bom, sabemos que o Brasil não é para amadores, mas voltaremos ao tema e prosseguimos. Reflita comigo, se a plataforma faz mesmo parte do sistema de distribuição e intermediação de valores imobiliários, e se um dos objetivos da reforma da 5.88 hora em curso é, abre aspas, evitar que o esforço de venda e a interface com os investidores sejam feitos por meio de participantes não regulados, fecha aspas, é correto então depender que os parceiros regulados podem participar em colaboração com as plataformas? É uma pergunta, né? Só imagina a exponencialidade alcançada se outros membros desse mercado regulado, como agentes autônomo de investimento, ou mesmo corretores e distribuidores de valores imobiliários, pudessem combinar esforços com as plataformas na distribuição dos títulos, constituindo um pool de uner-right sobre a coordenação dessas, para a distribuição das ofertas públicas de emissão de sociedade empresária porque não pode, que é uma dispensa automática de registro, originadas dentro e pelas plataformas. Caraca, que maravilha! Isso seria possível? Quem tem coragem de tentar e descobrir o que acontece? É difícil tentar porque lá vem o peso regulatório combinado com o mundo. Esta é prática regular em países onde o app de crowdfunding é mais desenvolvido. No REG-CF da SEC, por exemplo, a Security Exchange Commission lá dos Estados Unidos, no item que trata das transações conduzidas através de um intermediário, o texto diz, numa tradução livre, que, abre aspas, Cada oferta de financiamento coletivo pelo regulamento deve ser realizada exclusivamente por meio de uma plataforma online, fecha aspas. Até aí igualzinha a nossa regra, mas no parágrafo seguinte se diferencia completamente pelo enorme poder de inclusão nas possibilidades da oferta pública, abre aspas. O intermediário que opera a plataforma deve ser um corretor ou um portal de financiamento registrado na SEC e na FINA. É permitido que um ou outro, ou ambos, atuem na distribuição. Seria muito proveitoso esse alinhamento com uma regulação, com a experiência de um volume operacional em crowdfunding que é só umas 100 vezes maior que a nossa. Analisando os 61,13 bilhões de dólares transacionados em 2018 ante os 672 milhões de dólares aqui no Brasil, considerando todas as modalidades de equity crowdfunding, segundo o relatório global da Cambridge Center of Alternative Finance. E se alguma fintech construir um app que liste todas as ofertas em curso nas 30 plataformas registradas atualmente no país, a fim de comparar seus termos e condições, mostrando a melhor opção para os investidores? Entre parênteses, na verdade já construíram. Não pode, não pode, não pode. Tudo certo proibir. A CVM está no gozo do seu poder discricionário. Mas tem de haver um bom motivo. Proibir para quê? Restringir para quem? Mesmo que, independente da divulgação ser replicada em websites de parceiros, sejam eles membros ou não do sistema de distribuição de valores novidários, a oferta se processa estritamente dentro do ambiente eletrônico de uma única plataforma, como determina o artigo 5º, e sem detrimento das prerrogativas cedidas em regime de exclusividade no artigo 12º, de que a intermediação das ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários dispensados de registro nos termos dessa instituição é atividade privativa da plataforma eletrônica de investimento participativo registrada na CVM. Nada disso muda. Não é assim na vetusta bolsa de valores, que antes franqueava o ambiente físico e hoje segue o ambiente eletrônico, onde as lojas de oferta e demanda se encontram, vendidas e compradas por intermédio de corretoras e distribuidoras? O texto no edital da minuta, no seu item 2, afirma que as preocupações que ensejam tais restrições de divulgação das ofertas se mantêm estando relacionadas à dificuldade de supervisão de informações conflitantes sobre a sociedade empresária de pequeno porte que possam ser encontradas em diferentes ambientes na internet. Achei muito estranho essa justificativa. Na mesma linha, outro dia achei uma discussão da CVM no âmbito do processo administrativo interno com questões de colocação pública ou privada trazidas ao colegiado da autarquia pela própria Superintendência de Registros de Valores Imobiliários, SR, e da Superintendência de Investidores Institucional, SN, o relator citou que, abre aspas, o titular da CR ressalta que a proliferação de ofertas privadas realizadas sob a roupagem de ofertas públicas vem atraindo para a competência da CVM operações que, a rigor, deveriam estar fora de sua alçada. Tal fenômeno, segundo o informa, vem sobrecarregando as atividades de supervisão desenvolvidas pela área técnica. Fechado. Seria esse o motivo real das restrições para a divulgação sem reservas do eco de crowdfunding e da ampliação do sistema de distribuição que poderia ser a ele atrelado? Tem o mercado de se adaptar à capacidade técnico-operacional de fiscalização da autarquia? Ou seria o contrário? A comissão, sim, deveria aumentar sua capacidade para atender esse mercado promissor. Como se vê, só para as plataformas obrigações de gente grande, ônus de gente grande, mas na hora do bônus, de fazer parte do sistema de distribuição, estar no mesmo patamar das corretoras e distribuidores de valores imobiliários, ou até de uma bolsa ou mercado de balcão regulado, você não faz parte do mercado porque não está listado no artigo 5º. Vira um segmento de segunda classe. Por que a ICVM 588 não deixa isso claro, já que esta inclusão teria efeito sobre uma série de outras implicações que também se constituem em grey areas para as plataformas em funcionamento? Área cinzenta é isso, atividades novas, legal grey area, e até mercados internos, inteiros, né, mercados inteiros, grey markets, onde as coisas desafiam a categorização usual porque são únicas ou novas, sem estar tecnicamente em conformidade com nenhuma das categorias pré-existentes cobertas pela regulação. Estar nessa área intermediária entre dois estados ou categorias mutuamente exclusivos, em que a borda entre os dois é difusa, torna-se extremamente perigoso e desestimulante para a atividade empreendedora em si, mas especificamente para aqueles que buscam inovação constante. Ora, valores imobiliários incluem vários instrumentos já retratados no artigo 2º da Lei nº 6.395, mas dentro dessa definição cabem uma infinidade de títulos híbridos e derivativos com características mistas que, ops, podem te render um processo sancionador. Já trataremos um pouco desse assunto, já tratamos um pouco desse assunto em um artigo anterior sobre app de crowdfunding e sandbox regulatório, mas vale a pena revisitá-lo. Ser e não ser, estar e não estar, criam uma área cinzentra entre ilegal e ilegal, um tópico que não é claramente uma coisa ou outra, está perigosamente aberto à interpretação do analista no caso concreto, e nesse aspecto a definição de certo e errado viram mera expressão idiomática, já que tornam-se palavras que se caracterizam por não ser possível identificar o seu significado, mediante o sentido literal dos termos que constituem a sua expressão. Tudo dependerá do analista. Finalizando, a audiência pública SDM 02-2020 a ser realizada em 24 de julho de 2020 é a hora e o local certo para sanarmos esta área cinzenta da regulação do eco de crowdfunding. Vamos para cima! Obrigado, amigos. Esse foi o término do nosso podcast de hoje. Muito obrigado.